Música O governador José Ivo Sertori fez a entrega de oito viaturas para a região metropolitana de Porto Alegre nesta quarta-feira. A cerimônia ocorreu na praça da igreja da Matriz no centro de Viamão. A brigada militar do município recebeu três veículos. Já ao corpo de bombeiros foi entregue uma viatura. Através da participação na consulta popular e quando ela deseja isso, ela está demonstrando que os equipamentos e os instrumentos que estão à disposição da polícia militar, da polícia civil, dos bombeiros, é para a própria proteção da sociedade. Isso que é muito importante. As novas viaturas irão auxiliar no atendimento mais rápido às ocorrências e posterior redução da criminalidade. As instituições policiais poderão dar um atendimento mais rápido nos chamados da sociedade e com isso vão poder reduzir a criminalidade e realizar a sua missão que é proteger a vida, a propriedade, a liberdade e os direitos e garantias individuais. Também foram entregues uma viatura para a polícia civil de Gravataí e três para a brigada militar de Alvorada. Obrigada. Obrigada.